Então, só falando assim pra vocês, que há pouco tempo eu fiz o levantamento do caldex das minhas, né? Mas ainda tenho outros pra fazer. E sobre a minha poda, foi um sucesso. E tem uma amiga que diz que pregou, plantou a dela no chão. A rosa do deserto dela no chão. Só queria passar pra ela assim, olha. Essa rosa do deserto, ela é uma rainha. Esse caldex dela é a coisa mais linda que tem. Olha, ficou no sol. Olha só que calor que tá, tá quente. Então, eu pego um vaso assim, grande, faço um monte nele assim, né? Ponho só as raizinhas no montinho, aí eu completo com terra. Aperto bem, apertadinho, né? Com terra. Depois eu ponho essas pedrinhas, porque na hora que eu vou regar, aí o monte não sai daqui. Das raiz. E o adubo, eu posso colocar o adubo 10, 10, 10. O adubo de rosa do deserto. Tem vários tipos de adubo pra rosa do deserto. Aí pega uma colherinha assim, põe assim nessa beirinha aqui, ó. Faz um buraquinho assim, ó. E põe aqui na beirinha. E cobre com terra. Faz os quatro cantinhos longe da raiz, né? Pra não queimar a raiz. O caldex dela. E se plantar no chão, planta também assim. Faz um buraco, depois põe uma terra misturada com terra vegetal, com carvão, com casca de amendoim, com pedacinhos de... daquelas cascas de coco. Enfim, faz uma mistura. Aí você cava um buraco, fofa bem a terra embaixo. Depois você faz um montinho, coloca só essas raizinhas daqui pra baixo, assim, ó. Aí essa batata aqui você deixa pra cima. Não enfia ela toda pro chão, não, até aqui, ó. Senão ela estraga a rosa do deserto. E o bonito dela também é isso aqui. E são as flores, né? Então isso aqui, uma vez por ano, a gente tem que estar levantando ele. Que ele vai crescendo. Então uma vez por ano, a gente arranca, ou cada dois anos, ou cada ano e meio. Arranca ela daqui, troca o vaso, né? Põe um vaso maior e faz um monte. Põe ela em cima, só põe as raizinhas dela daqui onde você arrancou, que já tá maior. Põe só as raizinhas dela no chão aqui e enterra ela assim. Que vai ficar linda e maravilhosa. Eu espero que a minha amiga vai ver esse vídeo e vai gostar e vai ter uma nova ideia de não enterrar a batata da rosa do deserto por um chão. Porque a batata dela é maravilhosa. Um beijo a todos, espero que vocês gostem. O meu... A minha poda foi um sucesso. Tá tudo em brotação, olha aqui no meu paraíso. Eu adoro flores, adoro a natureza. Então eu espero que vocês gostem. Compartilhem também. Um beijo. Beijo, minhas amigas.